Olha só, mais um motorista de caminhão, vítima de criminosos. O motorista ficou na mira dos bandidos depois que o caminhão dele foi roubado. André, boa tarde pra você. Exatamente, Matheus. Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Pelo menos o desfecho da história, ela tem um final feliz, né? Isso porque os dois criminosos que fizeram o roubo e também deixaram o motorista como refém foram presos. Dois homens, um de 29 anos e outro de 41 anos. Isso aconteceu nesta madrugada. Inclusive, a polícia militar foi chamada porque a empresa viu, rastreando, claro, esses caminhões de carga, normalmente tem o rastreador, viu que o caminhão estava completamente fora de rota. Então, ligou pra polícia, a polícia foi atrás. Ela encontrou, então, eles ali na BR-101. Inclusive, encontrou o motorista do caminhão que já tinha conseguido fugir dos dois sequestradores, né? Segundo, o motorista, ele estava descansando ali, próximo à praça de pedágio de Garuva, quando esses dois homens, eles bateram no vidro e ameaçaram ele com a arma. E aí, claro, levaram ele pra uma estrada que ele disse que é uma estrada de interior, né? De chão batido ali. E acabou que eles vinham junto um carro atrás, que seria aquele carro de apoio, né? Pra fazer o assalto. Então, ele disse que os carros parou, acabou entrando, eles acabaram roubando ainda garrafas térmicas, que era a carga desse caminhão, avaliado ali, um roubo avaliado em cerca de 10 mil reais. Ao voltarem pra BR-101, eles foram passar pela balança e aí o rastreador travou o caminhão. Esses dois homens ainda tentaram fugir pra esse carro de apoio, mas não conseguiram e foram presos pela polícia. E mais um caminhoneiro, né? A gente sabe que o pessoal tá no trabalho, ele tá na labuta pra trazer, né? Enfim, comida pra nossa mesa, pra trazer de tudo, todos os gêneros, né? Alimentícios, tudo. Nesse caso, garrafas térmicas aí pra venda e acaba tendo que passar por isso. Num momento ali que foi dar uma descansada, acabou sendo alvo da ação dos criminosos, Matheus. Obrigado, André Pereira, aí pelas informações. Valeu. Lamentável, né? Quanto motorista de caminhão sofrendo nessas estradas do Brasil.